Ponteiro no trevo e ao fogo, o sol tá fazendo porque eu busco primeiro Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu solta aí porque eu abri pra tu passar Apenas cá Ponteiro no trevo e ao fogo, o sol tá fazendo porque eu busco primeiro Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu solta aí porque eu abri pra tu passar Apenas cá Só tá fazendo porque eu vos primeiro Se eles tão se achando avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Atena cá Só tá fazendo porque eu vos primeiro Se eles tão se achando avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Apenas cateiro do trevo e ao fogo Tu só tá fazendo porque eu quis viver Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Apenas cateiro do trevo e ao fogo Tu só tá fazendo porque eu quis viver Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu solta aí porque eu abri pra tu passar Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu solta aí porque eu abri pra tu passar Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu solta aí porque eu abri pra tu passar Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça